Viva São Francisco, eis a nossa louvação Viva, viva São Francisco, padroeiro do bairro São João Viva São Francisco, eis a nossa louvação Viva, viva São Francisco, padroeiro do bairro São João Viva São Francisco, eis a nossa louvação Viva, viva São Francisco, padroeiro do bairro São João Viva São Francisco, eis a nossa louvação Viva São Francisco, eis a nossa louvação Dia 4 de outubro, é dia de festejar São Francisco, dias três, padroeiro do lugar Seus debatos estão em festa, em clima de oração Viva, viva São Francisco, padroeiro do bairro São João Viva São Francisco, eis a nossa louvação Viva, viva São Francisco, padroeiro do bairro São João Viva São Francisco, eis a nossa louvação No dia de São Francisco, é tão grande a multidão O São João fica pequenino, no São João é oração Fervorosa Romaria, chega em grande multidão Pra venerar São Francisco em Piripiri, no bairro São João Viva, viva São Francisco, padroeiro do bairro São João Viva São Francisco, eis a nossa louvação Quando tu choravas em toda a luta e tudo cheio de amor Porão é escupirina, cheio de amor A casa dela Porão é escupirina, cheio de amor Música 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 Sim, para perdoar, não para condenar, Tente piedade de nós, piedade de nós. Cristo quer nos alegar, Pega a sua mão direita, 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 Que se arrepende, Pende piedade de nós. Seja a mão da reconciliação, Pega a sua mão direita, Pende piedade de nós. Nós todos todos da terra, Aleluia, Aleluia, Vim de cantar ao Senhor, Aleluia, Aleluia, Esteja convosco, Ele está no meio de nós, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, Glória a nós, Senhor. Glória a nós, Senhor. Por que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, E as revelaste aos pequeninos? Sim, Pai, porque assim foi do Teu agrado. Tudo me foi entregue pelo Pai, De modo que ninguém conhece o Filho senão o Pai, E ninguém conhece o Pai senão o Filho, E aquele é que o Filho quiser revelar. Irmão Francisco se fez ideal de vida, Plena vida se tornou, Irmão Francisco se fez ideal de vida. Por fazer o ideal de vida, Ele se transformou, Se restaurou primeiramente. Precisamos, meus irmãos, Meus irmãs, como vimos na primeira leitura, Primeiro restaurar a nossa casa. O primeiro ponto dessa palavra, Que você que já trabalha, Que é o governo do Sérgio, E também do Face, da nossa paróquia, Nossa comunidade. E exatamente como nós ouvimos na primeira leitura, Tão bonito do Eclesiástico Livro da Sabedoria, Eis quem durante a vida restaurou a casa. Foi esta casa, Primeira humana, Que Francisco restaurou. De qual forma, Todos nós, Que acreditamos, Professamos, Uma fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Devemos sempre restaurar, Primeiro a casa interior, Que as vezes ela vem toda, Estruturada, 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 Carregada de pesos, De juros tão pesados, Há tantos humanos aí, Desestruturados, Precisando ser restaurados, E restaurar, A imagem de Deus, Em nós, Pergunte a si mesmo, Eu quero restaurar a minha casa, A imagem de Deus, Em mim, No meu interior, Como fizera São Francisco, Mas, Para restaurar a sua casa, Francisco deu um segundo passo, Que deve ser também, O nosso passo a ser dado, Quando nós ouvimos, Na segunda leitura, De São Paulo, Aos Gálatas, Uma vida evangélica, É uma vida restaurada, A partir do incômodo, Sismo crucificado, Em seu próprio corpo, Por isso levou uma vida evangélica, Levou uma vida evangélica, É levar uma vida restaurada, Interiormente, Segundo a imagem do Cristo, Crucificado, Esse Cristo crucificado, É o mesmo Cristo, Que nos conduz, A vitória, Sobre os sofrimentos, Da nossa vida, Sobre as nossas imagens, Esfarcelado, É Ele que restaurou, A sua própria vontade, Como Jesus Cristo, Para fazer a vontade, Do Pai, Aqui é um desafio, Muito grande, Que o Freireano, Está longe ainda, Não sei você, Pode ser que você, Esteja tão próximo, Mas o Freireano, Está longe, Desvaziado, Essa vontade dele, Para viver, Só da vontade, De Deus, De Cristo, Como Francisco, Era só o único desejo, De se encontrar, Com o Cristo, Crucificado, O Freireano, Tem tantos desejos, Outros, De construir, Ainda outra igreja, Uma paróquia, Só tinha um desejo, De se tornar, Um outro Cristo, Na sua própria vida, De trazer, Na sua própria vida, A imagem, Do Cristo crucificado, Aí vivia, Contemplando, Vivia numa vida, De oração, Mas o pobre Freireano, Ainda está correndo, Do Cristo, Fazer outras vontades, Essa é a humildade, Que a gente tem, Que revelar, Pode ser que você, Meu irmão, Minha irmã, Já vive essa vontade, Do Cristo, Oxalá, Vençamos a cura peleja, São Francisco, Ao céu nos levar, São Francisco, Louvado seja, Em diante, Ninguém me moleste, Pois trago no meu corpo, As marcas de Jesus, A graça de nosso Senhor, Jesus Cristo, Irmão, Esteja com vossa, Espírito, Palavra do Senhor, A fé que anima a vossa igreja, Dá-lhe segundo vosso desejo, A paz e a unidade, Vós que sou Deus, Com o Pai e o Espírito Santo, Amém! Viva, viva São Francisco, Padroeiro do Pai, o São João, Viva São Francisco, Eis a nossa louvação, Viva, viva São Francisco, Padroeiro do Pai, o São João, Viva, viva São Francisco, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Corações ao alto, Nosso coração está em Deus, Demos graças ao Senhor, Nosso Deus, É nosso dever, Nossa salvação, Na verdade, Ó Pai, Deus eterno e todo poderoso, É nosso dever, Dá-vos graças, É nossa salvação, Dá-vos glória, Em todo tempo e lugar, Vós exaltastes, A mais sublime perfeição do Evangelho, O vosso servo Francisco, Pelos caminhos da santíssima, Altíssima pobreza e humildade, Música Cultivar o chão, Levará o pão, E assim, Repartir, Vou te encontrar, Com a mão de Deus, Vê sustenta o seu, E sabe cumprir, Grande é o Senhor, Todo universo até o sol nos deu, Nos esperava quando amanhecer, A equipe do irmão, Quero chamar para cá, Quem anotava as joias, E quem estava a levantar, E os nossos gritadores, Obrigado, irmão, Para servir nessa festa, Aqui no bairro São João, Vamos servir nessa festa, Aqui no bairro São João, Onde vai, Aqui no bairro Samo, Onde vai, Obrigado.